Marcelo está na peste 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 6 a 1 6 a 1 5 a 1 6 a 1 5 a 1 6 a 1 6 a 1 E a gente vai colocando o paletino, o que vai encerrar o paletino e o que vai encerrar a presença. E o que vai encerrar o paletino? Olha o paletino. Vamos jogar. Está perigoso. Olha, jogou bem e ainda está bebendo. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. 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 Muito bem.